104 anos de história da nossa querida Palmital, mas quem ganha o presente é você, morador, que vai poder acompanhar aí as nossas entregas e ações especiais que preparamos aí com muito carinho e muito cuidado para a nossa população. Estou aqui no nosso recinto de festas, onde vai acontecer dos dias 18 ao dia 21 de abril a 30ª edição da nossa FAPIP, da nossa Festa do Peão de Boiadeiro, assim como no dia 14 de abril acontece a nossa tradicional cavalgada, importante evento tradicional aqui do nosso município. A gente vem ainda na área da cultura com o resgate de um importante projeto lá do passado ao longo desse mês de abril. No esporte, a gente chega à final da Copa Sociética do Elias. Já no meio ambiente, a gente faz o plantio de 104 árvores em um único espaço do nosso município, mobilizando os nossos projetos sociais. Já nas estradas rurais, a gente entrega mais um quilômetro da dentro da nossa PMT 020, do consagrado programa Sua Estrada Nossa Rua, importante programa criado pela nossa gestão e que vem trazendo aí melhorias significativas na nossa zona rural. E a gente vem com três importantes entregas dentro desse mês de abril. Quadra Poloesportiva Dorival Tiroli, localizada na rua Doutor Geraldo Coelho, uma importante obra que a gente vem agora de fato para poder entregar ela para a nossa população. Praça Dona Morena e Campo Sintético de Itugraia, isso mesmo. Assim como os nossos mutirões de saúde que vão ser intensificados para atender ainda mais gente que precisa desse olhar carinhoso na área da saúde. E fica aí o convite especial, já nessa sexta-feira, abrindo essa programação mais que especial, dia 5 de abril, às 17 horas, Centro de Fisioterapia, Dr. Neide Souza Cruz. A gente pensou com muito carinho, grandes ações, grandes entregas, nesse momento de celebração, de união e de movimentar todo um cenário importante aqui do nosso município. São 104 anos de uma linda e rica história chamada Palmetal.